Tino está de volta, mais magro do que nunca, e pobre também. Nós nascemos pobres e sempre seremos pobres. Mas ele vai ser atropelado pela sorte mais uma vez. Quem foi que me atropelou? Eu só lembro que era o carro do Playboy. Eu sinto muito pelo que aconteceu, de verdade. Mas esse aqui é o Rick Barella, o homem mais rico do Brasil. Eu estou paralítico! Prazer. Saiu sem querer, não sei o que eu vi. O famoso Faustino? Isso aqui é minha senhora, Jane. Não dá o papo pra não, Jane. Tietê, você quer casar comigo? Que porra! Eu faço questão de pagar a maior festa de casamento da história. Vou pagar com o suor do meu trabalho. Pai, você trabalha vendendo biscoito globo na rua. É por isso que eu vou te dar um emprego. Com um ótimo salário na minha corretora. Eu vou poder ter um cartão tipo aquele sem limite? Eu preciso de um carro. Eu quero comprar tanta coisa! E se você está achando que as coisas vão se endireitar, definitivamente não assistiu aos outros filmes. Qual é daquele telefone na mesa dele? Só esse mês ele movimentou em dinheiro. Mais do que o PIB do México. Não se aproxime desse telefone. E o que é? A queda das ações brasileiras pegou todo mundo de surpresa. Ouviu isso, Faustino? No escritório? Tá, paz só. Todo mundo na minha sala, agora! Você faliu o Brasil. E agora, para tirar o país da crise, ninguém será aliviado. Olha, você não mexe com essa batiota. Só desculpa, não posso mexer em nada aqui também. Vou conversar com a Kika Presidenta. A culpa é minha. Alguém beidou, não sei quem foi. Alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Não gaste mais um custão. Quanto nós ainda temos? Nada. A continuação da trilogia mais divertida do cinema nacional. O que é que é fones que existe sempre? Fala baixo. O que é que é um fone? Um amendoim? O que é? Com Leandro Rassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas, Leonardo Franco, Bruno Gissone, Emanuele Araújo, Ailton Graça. O que é que está acontecendo aqui? Que netinho! Mas não vai ficar sem eu! O senhor entortou o meu olho. Eu endireitei o seu olho. Até que a sorte nos separe três. A falência final. Breve nos cinemas.